A Bacena só fala a verdade, a Bacena não fala mentira Quando ela bebe fica igual a Shakira Bota a mão no joelho e ela bota o dedo na boca A novinha enfina a bunda, ela dança muito louca Bota a mão no joelho e ela bota o dedo na boca A novinha enfina a bunda, ela dança muito louca Ela tá louca, 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 louca Ela tá louca, louca Desce toda louca, bota toda louca, aquece toda louca Ela tá louca, louca A Bacena só fala a verdade, a Bacena não fala mentira Quando ela bebe fica igual a Shakira Bota a mão no joelho e ela bota o dedo na boca A novinha enfina a bunda, ela dança muito louca Bota a mão no joelho e ela bota a mão no joelho e ela bota o dedo na boca Bota a mão no joelho e ela bota o dedo na boca Posto de tiro Posto de tiro